Música Os seus trocamam as obras do Eterno Galáxias cantam de sua imensidão E uma voz, um som de glória Recoe em toda a criação Do grão que faz a vida invulner Do despedor invisível faz nascer E uma voz, um som de glória Recoe em nosso coração Diante dEle Nos seguimos É tudo por Ele Tudo por Ele Para Ele é glória E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele Música 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 Música